Fala pessoal, aqui quem fala é o GamesStyle, sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje eu estou aqui para gravar mais um episódio da nossa série de Bender's Adam E eu troquei de versão, né, e estou na versão 1.17, né E eu baixei esse mapa levezão, mano, levezão, ó, 100% leve, né Para o Minecraft, mano, ó, esse mapa tá incrível Bom, tem cada lugar para mostrar, né Bom, mas eu não vou mostrar, eu vou mostrar no próximo episódio Bom, a gente vai testar o 4% agora, só falta 2, 3 anens Pra, pra completar a primeira barra do Matrix, ó Olha aqui, ó, ainda tem a segunda barra e a última Bom, antes da gente testar o 4 braços Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações E a meta de hoje é 100 likes, bora bater essa meta de likes e bora pro vídeo Bom, com 4 braços que eu vou testar agora, né E, é... 2, né Que faltam o iguana ártica e o glutão Bom, eu cortei a mão porque o mais estava bugando Bom, bom, o criador desse mapa Me deixou o crédito aqui, ó Por favor, se você for gravar um vídeo Se possível, por favor, deixe os créditos ao criador O criador Obrigado pela sua atenção de vista, sim Ele também colocou um livro aqui, né Vamos ver aqui Olá, está... Olá, está aí a V4 do meu mapa de bem 10 Tudo o que foi adicionado Novas dimensões, o futuro foi adicionado Caramba O futuro foi adicionado Prédios e comércios Casas e ruas Senhor sorvete adicionado Senhor sorvete trans foi atualizado Novas bases e esconderijos Novos cômodos na base encanadora Novos NPCs Escudos em Galvan Prime Experimentos do Duto Animal Novos mistérios Vários bugs e erros corrigidos Criador O nome do criador está aqui, ó Black Wolf Especial Fernando Osarro Fernando Osarro Ah, gente Eu também estou com o binóculo aqui da atualização Aqui, peraí, deixa eu pegar ele aqui Olha aqui o binóculo Bom, eu sei que não dá pra ver Ó, tem coisa ali Ó, eu cliquei na tela Ó, ó Tem coisa ali que não devia estar ali Bom, galera Ó, tem muita coisa Ó, ó Ó, galera Eu vou falar uma coisa pra vocês Né Nesse mapa Tem a cidade de baixo Que eu vou mostrar lá No próximo episódio Bom, mapa Criador Por Black Wolf Créditos Fernando Osarro Bom, vamos apresentar a minha casa Né Simples Aqui a sala Aqui a sala de janta E a cozinha Bom, pessoal Voltei aqui Tem o quarto dos pais do Ben É... Aqui tem o banheiro Deixa eu mostrar direito o banheiro Ah, gente Também tem o acampamento E tem várias dimensões Também eu vou mostrar em outros episódios E aqui é o meu quarto É o quarto do Ben Mas agora virou o meu quarto E... A ravena Tipo Também tem O... Acampamento Do Ben 10 Ó Olha Olha Gente Ó Me fale Quem... Quem já assistiu O Ben Ben 10 O Ben As pessoas já conhecem De quem é esse carro? Bom, gente Esse carro aqui é do Silverbaum O Silverbaum O cara que odeia o Ben 10 Bom Vamos mostrar aqui Né Como é que é a van Do Max Aqui, né Ó Agora deu certo Aqui temos aqui o balco Não tem nada Aqui tem uns duas camas E aqui temos aqui ó Ó Se quiser eu posso mostrar o acampamento Agora Só o acampamento Agora o resto eu vou mostrar depois Quer dizer Depois não No próximo episódio Depois do próximo Do próximo Do próximo episódio Bom Ir para o acampamento Aqui Chega Aqui Chegamos no acampamento Ignora os barulhos Tá bom Gente Ignora os barulhos Mano Eu odeio Mano Essas portas Mano Tem que abrir com um botão Mano Bom Beleza Aqui é o acampamento Eu nem sei nem porquê Que tem um beliche Uma barraca Doideira E aqui né Tá aqui a fogueira Ó Ó Ó Olha ali Eita Cadê Cadê Olha aí Olha aí Já apareceu Ó Depois eu mostro o resto Bom Eu não vou mostrar Tudo ainda Porque a gente ainda Tem que testar O quatro braços E as dimensões Fica nos outros Episódios Mano Beleza Bom Vamos voltar Para Bellwood Bellwood Mano Que é isso Bom galera A base dos encanadores Bom Ficou igual Ao desenho Do Omniverse Então né Deixa eu ir lá Mano Na base dos encanadores Mano De Bola de canhão Beleza O seu sorvete Fica Nessa Outra Rua Olha aí Olha aí Calma aí Eu vou pegar o binóculo Aqui ó Para vocês verem melhor Olha aí Olha esse sorvete Olha aí Agora mano Eu não sei mano Aonde é que tem que ir Para as outras dimensões Eu não sei Eu acho que é nessa parte Eu não sei Não faço ideia Bom beleza Ai caramba Deixa eu abrir aqui Beleza ó E aqui tem o banheiro Clica no botão Olha aqui A base dos encanadores Completo De que é essa cela Parece que deve ser Do doutor animal Não sei Tem várias outras Celas aqui né Eu não vou manter Eu não vou ir de hardcore não Galera Eu não vou ir de hardcore Mano Eu não vou ir não Porque tá doido Olha o tamanho Da altura Beleza Nossa velho Pelo amor de Deus Aqui a central né Olha aqui O bar Que bom Tem como falar Oi Belwood Está calma E segura É Está calma E segura E aqui é o que Também estou Nem pensei Aqui embaixo Está os Os itens né Para o Craftar os Outros Omnitrix Galera Bom e tem Outros Tem outros Encanadores Vamos falar com eles Beleza Estou de olho Em posterior Eita Que isso Não sou do mal Não Gente Beleza Demorei Para chegar Aqui Mas Eu era O melhor Da minha Turma Na academia De encanadores Tem Ó Tem uma porta ali Ah por favor Que eu não morra Ui Tá Bom Tem uma porta aqui Eu não sei Para que é Olha É aqui A nave Essa é a nave Do Kevin É É a nave Do Kevin Tem que ver direito Você deve ser De novo Aqui Quer alguma coisa Quero comida Equipamento Uma espada Eita Meu filho Ó Como é que eu acertei Mesmo Que era A nave Do Kevin Como é que eu acertei Mesmo É a nave Dele mesmo Bora ver O que tem Dentro Da nave Do Kevin É Controles Oxi Aqui tem Galvan Prime Aranha Piscis Piscis Ué Piscis E aranha Oxi Agora Mano Deixa eu apertar aqui Vamos para fora da nave Mano Porque tem mais coisa Para mostrar Eu acho Mano Eu estou Eu acho que amanhã A gente pode ir para Galvan Prime Será que a gente vai para Será que a gente pode ir para Galvan Prime Amanhã Será que a gente pode ir Para um Galvan Prime Tem outro NPC Mano Aqui embaixo Mas como é que eu chego Eu sei lá Mano Eu nem sei Mano Onde é que é para ir Mano Para as outras dimensões Mano Vamos subir aqui Voltamos Voltamos Para a superfície Mano Esse banho é para ser tão escuro Assim Mano Eu preciso ver Mano Onde é que tem que ir Para outras dimensões Mano Lá é que fala Esqueci o nome Esqueci o nome Lava jato É lava jato Beleza Beleza Vamos voltar lá Para nossa casa A gente também tem um buraco Para poder entrar Mano Para Cidade de baixo Mano Eu esqueci Onde é que era Eu acho que é aqui É aqui Olha aqui É aqui O buraco Para a gente ir Até a cidade de baixo Eu não vou mostrar Para vocês Vai ficar para Outro próximo episódio Eu acho que a gente pode testar o 4 braços aqui Bom Beleza Deixa eu Virar aqui Em Terceira pessoa Beleza Calma aí Buga Buga Beleza Em 3 E 2 E 1 E 4 Braços Olha 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 como é que é 4 braços Mano Que top Ah gente Ó Mesmo assim Se estiver bugando Mano Eu vou fazer Açaí Machin Mano Do Ben 10 Força Alienígena Com O do Gabriel Cunha Mano Com o mod do Gabriel Cunha Mano Porque É Mano Ó Eu vou falar uma coisa para vocês Tipo Demora muito para fazer Mano As modas Mano Tem que fazer Tudo Mano Direito Mano Então vai ser uma Complic É complicado De fazer Aquilo Tudo Então Ó Não Não tem Bosa Mano Não tem Mano Algo Para Bater Mano Não tem Algo Para eu Bater Mano Que droga Bom Né Virou em quatro braços Aqui Né Mano Mas eu queria ver a força dele Ah Vamos ver Não tem Alguma coisa Não Não tem Alguma Bom galera O vídeo vai ficar para aqui Né Espero que vocês tenham gostado E Amanhã no próximo episódio A gente vai para Galvan Crime Galera A gente vai para Galvan Crime E Depois de Galvan Prime Sei lá Mano Eu não sei Eu não sei O que a gente vai fazer Depois de Galvan Prime A gente vai para Aranha Né Que Eu não sei o que Significa E também Cisp Né Bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Então Tchau galera Fui